Salve Maroteixo, seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal, antes de começar esse vídeo mano Clique aqui no link da descrição, no site da Skate dos Sonhos, vai lá, use nosso cupom WBLACK2021 Garanta um descontão da hora lá pra vocês, que vale muito a pena aí mano, só peça de qualidade Corre lá na Skate dos Sonhos, nosso site também tá aqui na descrição, então bora pro vídeo O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Não, 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 não. Skate é sagrado, mano. Skate pra mim é sagrado, mano. Quem vai vazar vai ser eu. Aí, ó. Nem vem mais andar comigo, contigo. Contigo eu não aguai. Andar sozinha é melhor. É, depois não vem no WhatsAppzinho pedindo shapezinho, arrumamentinho. Depois vai ver. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça, mano. Deixa aquele likezão maroto. Arrebenta aquele like, comenta muito aqui embaixo e manda pros amigos. E se inscreve no canal, mano. Ativa o sininho. Até o próximo vídeo marotejo.